Parece que o Instagram já tá criando novidades aí pros seus filtros dos stories. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Filtros de realidade aumentada. Toda vez que a gente fala esse termo, parece que é uma parada que saiu de um filme de ficção científica, mas não é tanto assim. Essa notícia saiu lá no Twitter da Jane Wong, que é uma programadora que a gente fala direto aqui no canal, porque ela manja dos paranauê, ela consegue fuçar nos códigos do Instagram e ela descobre as ferramentas que eles estão testando antes de serem lançadas. Então, esse já é o primeiro aviso. É uma parada que pode não existir, mas 99% das paradas que ela mostra lá acabam se tornando realidade em alguns meses. Realidade aumentada é uma tecnologia que já tá presente em vários aplicativos por aí. Sabe quando você usa aquele, por exemplo, Skyscanner, que ele mostra as estrelas, onde elas estão nos lugares, a ilha dos planetas. Então, ele vai usar giroscópio, sensor 3D, sensor de profundidade, tudo pra usar informações virtuais com imagens reais do seu celular. Então, essa interação aí é a realidade aumentada que deve estar presente no Instagram em breve. Nessa imagem que a Jenny Wong mostrou aí, não dá pra gente ter uma noção muito sofisticada do que o Instagram tá planejando com essa parada. Mas no exemplo que ela usou, já dá pra ver que ela pegou uma imagem que tava no rolo de câmera dela e aplicou no fundo da câmera dela, da imagem dela. Mais ou menos como funciona o chroma key, sabe aquela tela verde ou tela azul, que você substitui o fundo. Aí, já deu pra você imaginar que tem um monte de utilização pra esse tipo de ferramenta. Imagina, então, quando os desenvolvedores de aplicativos começarem a pensar em estratégias e serviços que eles podem colocar dentro do Instagram com a realidade aumentada. Então, agora é ficar esperando pra ver a realidade aumentada aí nos nossos stories do Instagram. Como é um teste, não é 100% de certeza que ele vai aparecer, mas quase sempre dá certo. Se eles estão testando, quer dizer que eles vão usar aí nas próximas semanas ou meses, quem sabe, né? Mantenha o Instagram atualizado e vamos ver como é que vai funcionar essa parada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas aí de aplicativos, fotografia ou do Instagram, espere aí que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau, tchau.